O secretário de Saúde de Mangueirinha e presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, Ivociliano Leonartic, explica que o secretário estadual de Saúde prevê mudanças na pasta a partir deste ano. Umas redivisões dentro das superintendências, dentre elas tanto a vigilância sanitária e da atenção primária, que hoje é uma só, que ele pretende também fazer essa dissolução, visto da complexidade que se tem, por causa agora, principalmente no que se tange a grande demanda e a grande atenção que temos que dar na parte de imunização, que passa a ser hoje um dos principais setores dentro das unidades, enfim, das secretarias municipais de saúde. Ivociliano acredita que neste setor o desafio será trabalhar a conscientização da importância da vacinação. A busca e no retorno dessas pessoas para fazerem as vacinas de rotina, dentre elas, como a gente tinha extinguido várias doenças a nível de país, que infelizmente voltaram, como o sarampo, a própria rubéola, enfim, outras doenças que nós não tínhamos mais, que nós vamos precisar trabalhar muito firmemente com os municípios. A preocupação com a imunização é geral, até porque o coronavírus continua. O que a gente observa é que as pessoas não estão vindo fazer as doses de vacina, e o que nos deixa mais triste é nós observarmos vacinas sendo recolhidas por estarem vencidas. As vacinas é essas que deveriam estar no nosso organismo e fazendo a defesa desse vírus que é tão traiçoeiro e que trouxe tantas preocupações para nós. Segundo Ivociliano, assuntos pertinentes da atualidade estão sendo debatidos. Um deles é uma rede para trabalhar a questão do autismo. Que passa a ser hoje um grande desafio para os municípios, definir qual que é a corresponsabilidade. Se vai ser só da saúde, se vai ter envolvimento de recursos por parte da educação, pela parte social, que é um grande desafio que nós estamos enfrentando hoje. E, por fim, nós não temos nenhuma unidade mantenedora dos recursos para isso. Hoje, quem está mantendo esses atendimentos e essa política, vamos dizer assim, de atendimento, são os municípios com recursos próprios. Então, nós estamos trabalhando muito firmemente nisso, numa busca de uma linha de financiamento para nós absorver essa demanda que é muito grande e que várias famílias têm nos procurado, sabe? Com questões muito elevadas, de níveis muito altos. Porque não é só fazer o diagnóstico, né? Que é uma criança autista, mas sim nós possibilitarmos essa família e essa criança ter acesso a todos os níveis de atendimento. O fortalecimento e a manutenção das unidades hospitalares e também a expectativa sobre o piso da enfermagem. Foi suspenso, mais uma vez, pelo Tribunal de Justiça, aliás, pelo TJ, né? E nós estamos ansiosos com isso, porque nós, como gestores, acreditamos e apoiamos essa ideia. Porém, nós precisamos saber de onde que virá esse recurso para os municípios poder repassar para as suas equipes de enfermagem, né? Sendo o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Sem esquecer a política da saúde mental, que é a questão do tratamento de álcool e droga. Esse tem sido um grande desafio, principalmente para os hospitais gerais no atendimento. Você pode observar que os nossos dois grandes hospitais de Pato Branco, a Policlínica e o São Lucas, eles não detêm hoje deleitos gerais para atendimento de álcool e droga. Nós estamos também cobrando muito uma posição por parte do governo federal, agora que tem uma linha de financiamento. Nós temos muita procura, né? Tanto para o tratamento de alcoolismo como de droga. E também a questão depressiva, né? Das outras síndromes que arraficaram o pós-COVID, né? Naquelas famílias que tiveram percas muito significantes, né? E que traz esse reflexo que nós precisamos também abordar e assumir essa responsabilidade como saúde pública.